Olá, coleguinha! Tudo bem com você? Nesse vídeo aqui, eu trago a seguinte equação exponencial, onde temos que encontrar o valor de x. Temos aqui 4 elevado a x mais 2 elevado a 1 mais 2x igual a 48. E aí, qual o valor de x aqui? Aqui temos as alternativas. Antes de eu resolver, peço para você deixar o seu like em 3, 2, 1. Deixe o like aí. Agora vem comigo. Vamos lá. Vou usar aqui as propriedades das potências. Está ok? Bom, temos aqui uma potência de base 2. Essa potência aqui, podemos deixar a base dessa potência igual a 2. 2, sim, já que esse 4 podemos escrever como 2 elevado ao quadrado. Então, fica aqui, 2 elevado ao quadrado e isso está elevado a x. Beleza? Mais, aqui, temos uma potência onde o expoente, aqui no expoente temos uma adição. Então, você lembra de quê? Lembra do produto de potências com a mesma base. É ou não é? Então, quando temos um produto de potência com a mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. E aqui no expoente temos uma soma, certo? Então, podemos colocar essa potência aqui como um produto de potências com a mesma base. Ficando assim, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2x, certo? Produto de potência com a mesma base. Repetindo a base aqui, fica 2, somando os expoentes, fica isso aqui. Está ok? Igual a 48. Beleza. Agora, temos aqui 2 elevado ao quadrado que está elevado a x. Temos aqui uma potência de uma potência. Quando temos uma potência de uma potência, repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Repetindo a base aqui, que é o 2. Vamos multiplicar os expoentes. 2 vezes x, fica 2x. Está ok? Mais 2 elevado a 1, 2. Vezes, aqui, 2 elevado a 2x. Vamos apenas repetir. Já que nesse termo aqui, temos o 2 elevado a 2x. Então, aqui, vamos apenas repetir. 2 elevado a 2x. Isso é igual a 48. Aí, você precisa observar o seguinte. Que temos o 2 elevado a 2x aqui. E temos o 2 elevado a 2x aqui. Então, dessa forma, perceba que aqui temos 2, 2 elevado a 2x. E aqui temos quantos 2 elevado a 2x? 1. Isso não aparece nada aqui na frente. Isso indica que temos uma potência de 2 elevado a 2x. E aqui temos duas potências de 2 elevado a 2x. Então, no total, temos 1 mais 2, 3. Então, no total, temos 3 potências de 2 elevado a 2x. Você compreendeu aí? Isso é igual a 48. Esse 3 está multiplicando aqui essa potência. Então, podemos passar dividindo para o segundo membro. Ficando o 2 elevado a 2x igual a 48 dividido por 3. 48 dividido por 3. 16. Certo? E o 16? Já que aqui temos uma potência de base 2, podemos também escrever o 16 com uma potência de base 2. Sim. Fica 2 elevado a 4ª potência. Olha só. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o 16 é o quê? 2 elevado a 4ª potência. Beleza? Então, fica assim. 2 elevado a 4ª potência. E podemos dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Ficando 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a 4. Se temos aqui uma igualdade entre potências com a mesma base, os expoentes também são iguais. Certo? Podemos cancelar aqui as bases e igualar os expoentes. Então, fica aqui. 2x igual a 4. Esse 2 que está multiplicando x aqui, passo dividido, vai ficar 4 dividido por 2, 2. Então, temos que x é igual a 2. Beleza? Compreendido aí? Encontramos o valor de x. Podemos marcar o item B. B de beleza. Tranquilidade? Então, é isso aí, ó. Espero que você tenha compreendido. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo aí, ó. Com seus amigos, com seus familiares, com qualquer pessoa aí, ó, que esteja interessada, né? Que queira aprender matemática. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.